Gente, quero falar agora daquele momento maravilhoso. Seu moço, boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite, pessoal que estão com a gente na Rede BTV. Estamos aqui mais um dia aqui para a gente mostrar as delícias do Rancho Belo Carne, né? Rapaz, e cada vez vem umas coisas diferentes, né? O que é fraldinha na mostarda, hein? É, aqui hoje tem, mandou para nós uma fraldinha na mostarda. Cafta de porco, ponta de peito, aquela asinha temperada, caprichada, asinha completa. É bom demais. E vem aquela costela minguinho top, rapaz do céu, cortado em tiras. Ei, lasqueira, é Rancho Belo Carnes, papai. Está na sua tela aí. Rancho Belo Carnes em Bad Bacite, é o melhor da carne. É igual seu moço fala, vender carne todo mundo vende. Todo mundo vende carne. Mas com aquela qualidade e a higiene, é Rancho Belo, né? É Rancho Belo. Rancho Belo tem higiene, qualidade, atendimento e preço bom. Lá é completo. Olha, imagina essa carne que chegou para a gente aqui hoje, veio uma carne top, uma fraldinha na mostarda. Moço, já assai uma lá para me experimentar aqui. Você tem que degustar para saber do que você fala, né? Então, eu já coloquei uma lá para me assar para mim. O Tiago falou, se você assar uma remessa boa, você ia ficar sentado aqui depois, né? Aqui.